Assuntos de interesse do piauiense e o professor César Fortes traz agora informações sobre a aposentadoria, não é isso? A aposentadoria, preste minha atenção, é uma palavra que está na minha cabeça direto, aposentadoria. Eu quero me aposentar, neném, pelo amor de Deus. Vamos acompanhar aí o professor César Fortes. Boa tarde, professor. Quais são as informações aí para o nosso telespectador se preparar para a aposentadoria? Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os telespectadores. Pois é, vamos voltar ao tema de aposentadoria. Muita gente colocando nas redes sociais e pedindo outros exemplos, o assunto realmente é bem quente. Então, vamos cuidar das algumas dicas adicionais para a questão da aposentadoria. Então, vamos lá. As pessoas normalmente perguntam essas questões. Primeiro, quanto é que devo poupar? Depende de quê? Quanto devo guardar? Bom, inicialmente cabe dizer o seguinte. A maioria das pessoas, infelizmente, não tem condições de poupar e de se preparar para a sua vida, para a sua chegada na terceira idade. Infelizmente, a maioria das pessoas depende exclusivamente do INSS. E esse é um problema porque algumas são mais pretenciosas, querem ficar com rendas superiores. É bom lembrar que o INSS tem limites, né? Ele paga no mínimo do salário mínimo e vai até um valor de 6, 7 mil reais, que é muito difícil você chegar lá. Então, a grande maioria das pessoas se aposentam com de 1 a 3,5, 4 salários mínimos pelo INSS. Mas tem muita gente que é autônoma, por exemplo, que nunca contribuiu com o INSS, mas ela quer fazer um pecúrio, ela quer se cuidar para a sua aposentadoria. É sobre essas que nós vamos falar aqui, tá certo? Então, vamos lá, tentando responder essas perguntas. A primeira dica, né? Primeira dica. Nós estamos querendo falar, basicamente, para aquelas pessoas com valores superiores, como eu disse, ao pago pelo INSS. E a segunda, quanto mais cedo começar a se poupar, mais leve será o sacrifício. Vocês veem, espectadores, que nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma outra cultura, é muito comum as pessoas darem presente a bebês, a crianças, um valor de 5, 10, 15 dólares, dar um cheque que é para a pessoa já começar a colocar no seu pecúrio visando a aposentadoria. Que é uma coisa impensável aqui, né? Mas eles já começam muito cedo. Então, mas a regra é a seguinte, quanto mais cedo você começar, menor vai ser a carga, menor vai ser o sacrifício que você quer fazer para a sua aposentadoria, tá? Essa é uma regra chave. Então, vamos lá, adiante. O professor Martin Glezes, que é um consultor financeiro, ele criou, junto com um grupo de estudiosos, criou uma regra simples. Essa regra é a regra do 1369, que eu vou tentar demonstrar aqui através de alguns exemplos, tá? Então, com isso aqui fica mais ou menos fácil de você saber, em função da sua idade, quanto que você deve poupar para ter uma aposentadoria de acordo com o seu sonho. Então, vamos lá, adiante, por favor. Isso. E o que essa regra diz é o seguinte, é como se fosse um pit stop, que mostra, em função da sua idade, você deveria estar mais na frente, ao menos, e assim por diante. O que eles dizem é o seguinte, você primeiro precisa de calcular a sua renda anual, tá certo? Então, vamos imaginar, eu peguei um exemplo aqui de um telespectador que pediu, ele deu o seguinte exemplo, o caso dele, eu tenho 50 anos e quero ter uma aposentadoria de 3 mil reais mensais. Ora, 3 mil reais mensais significa, em termos anuais, portanto, multiplicando por 12, 3 vezes 12, 36 mil reais. Então, a renda anual desse espectador é o equivalente a 36 mil reais, 35 mil reais. Então, ele vai, nesse ponto de 35 anos, se ele tivesse 35 anos, ele já deveria de ter esse valor de uma renda mensal, uma renda anual guardada. Bom, aos 45 anos, você deve ter 3 anos de renda mensal, ou seja, eu pego os 36 mil e multiplico já por 3. Depois, eu multiplico por 6 ou por 9, em função da minha idade. Então, veja, em função da minha idade, quanto mais velho eu for, maior terá que ser o meu pecúlio para me obter a minha sonhada aposentadoria. No caso dele, ele já chega aos 50 anos, ele dá um exemplo, ele já tem uns 50 anos, ele quer 3 mil reais. Então, aos 50 anos, ele vai ter o primeiro pit stop dele, digamos, será aos 55. E aos 55, segundo o professor apresentado, ele já deveria ter 216 mil reais guardado, ao alcançar 55 anos. Para então, aos 65 anos, ele deveria de ter 324 mil reais. Com essa renda de 324 mil reais acumulado, guardado, ao longo de uma vida, ele poderá, sim, alcançar o sonho, a meta que ele colocou. Qual foi a meta? De ter uma renda de 3 mil reais que ele pode retirar desse bolo, ele pode arrancar 3 mil reais, independente de ter INSS ou qualquer outra coisa. Então, é sacrifício? É sacrifício. É duro? É duro, é difícil. Mas insisto no que eu disse inicialmente, quanto mais cedo você começar, menor vai ser a dose de sacrifício. E não é à toa que grande parte das pessoas, o que ela tem? Ela fica no INSS mesmo, apesar de ser um valor relativamente baixo, muito baixo, mas a maioria das pessoas fica nisso mesmo, porque não tem condição, ou porque tem uma renda muito baixa, ou porque não teve condição de poupar, teve um monte de sacrifício, ou não teve disciplina para chegar a isso aqui. Está certo? Então, esse é mais um exemplo que eu estou dando, me repetindo algo que já foi feito na terça-feira anterior, para ver se fica mais ou menos clara essa regra 1 mais 3 mais 6 mais 9, que é o nome da regra. Portanto, aqui para 35, 45, 55 e 65. Bom, para mais casos, podem utilizar a nossa rede social, cesar.fortes, onde eu posso tirar, criar, responder a outras dúvidas e outros casos particulares. Está certo? É isso aí, Douglas, e até a próxima terça. Muito obrigado. 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 Obrigado.